Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido da fundadora do Fora da Caixa e eu quero dizer para você que pensar fora da caixa, ou aqueles que dizem que pensam fora da caixa, não necessariamente pensam fora da caixa. E é curioso entender ou pensar a respeito disso, porque muitas vezes aquilo que você fala não necessariamente reflete aquilo que você é. E isso é um problema, é um problema porque nós acabamos nos convencendo de que somos aquilo que falamos. E na verdade é que nós somos aquilo que nós praticamos. As nossas ações, elas determinam o nosso futuro. São as nossas ações e as nossas escolhas que vão dizer quem a gente realmente é. Então, a minha dica fora da caixa, o meu minuto fora da caixa, é o seguinte, não fale só que você pensa fora da caixa, haja fora da caixa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí